É... Vamos dar prazo pelo que ele fez. Então, fala também, tá? Porque a gente tá precisando de tempo, você também é uma ótima colaboradora. Então, conta pra gente. A minha colinhar vai se for quantas vezes? Quatro, né? Quatro, né? Quatro, né? Quatro naquilo. E agora, quantas vezes você vai se for, Vanessa? Eu acho que o nome já tá bom, né? Meu pai, você fez sete vezes, gente. É o número da sorte. Trata a minha nossa vida. Sete vezes sete, menos sete, menos sete, menos sete, menos sete. Você casou em mim, é sétimo ou não? Não, eu ia casar em mim, é sétimo. Nós não vamos tentar me casar, temos casar em dia dez. Então, tá bom. A gente entende a fiesta dele. Sete dias, né, pessoal? Vai que você desiste, né? Vamos atentar, você pode ainda. Receba essa imagem, Vanessa. Muito obrigado pelo carinho que você esteja com as nossas mesas. Muito obrigado pelo treiná-las também. E que você seja muito bem sucessiva. Continue sendo muito sucessiva em sua vida desde o mês de novembro de 2011, né? Obrigada. Obrigada. Foi uma honra, na verdade, quando eu ganhei o exato de Paulo e chegou a essa coreografia. Eu fui com os meninos já no mesmo ano em que eu era criança. E foi uma honra, peguei o amor assim e descobri que essa é minha vocação. Porque eu imaginou o meu trabalho com elas não é só coreografia aqui na passarela. É fazer com que elas acreditem que elas podem ser o que elas quiserem ser. Porque são mulheres velhíssimas, são mulheres fortes, corajosas. Porque só quem sobe aqui em cima sabe qual é a dificuldade de vencer todos os seus ritos, de vencer toda a sua vergonha, timidez e encarar as tesouras do olho. Gente, não é fácil essa história, tenho certeza disso. E essas meninas hoje, as dezoito, mostraram pra vocês que é possível que elas se tornem. Umas mais tímidas, outras mais desempontas. Mas o meu trabalho aqui é esse. É fazer com que elas acreditem nelas, pra que elas acreditem que elas correm tudo, que elas se amem. E que nós, mulheres, temos que apoiar todas as outras. Isso é o mais importante. Então, o que eu gosto de ser coreógrafo do Paulo, é justamente o nosso trabalho. Mas o que nós acreditem nela, é entender que o que é aqui pra se apoiar. É isso. Vamos aplaudir. A gente vai estar com uma boa nova. E a gente vai estar com uma boa nova. E a gente vai estar com uma boa nova. Obrigada.